Música Ao invés de você ficar aí falando, é tá assim, tá daquele jeito, não, pela minha fé, isso já mudou, já foi transformado Pela minha fé, pega a palavra, fica firme no propósito, essa é a direção pra mim e pra você Deus está com você, qual vai ser o final aí na sua vida? O final é melhor do que o início, vai ser vitória e você é tão abençoado abençoando outros Deus vai derramar, Ele está derramando pavor e sabedoria sobre você E você vai governar, Deus vai te promover, vai te levantar e todos verão Levanta com alegria, porque a palavra que você está recebendo é uma palavra de boas notícias O Espírito Santo claramente está te encorajando a se levantar com fé Porque Deus responde fé e você vai atrair o favor de Deus aí Você vai ver a mão poderosa, bondosa do Senhor na sua vida Levanta, se alegra, glorifica, busca a Deus com força Porque chegou a sua hora e você verá a glória do Senhor como nunca viu Aleluia Primeira